Pensando em apoiar as administrações municipais no planejamento de médio e longo prazo, o Estado contratou o maior projeto da história. É o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Grande Curitiba, que vai receber investimento de R$ 7,6 milhões. A ideia é auxiliar os municípios a pensar o futuro da região metropolitana para os próximos 20 anos e fazer com que as cidades cresçam de maneira organizada. É um planejamento que o governo do Estado está fazendo através da agência metropolitana para os próximos 10, 15, 20 anos da região metropolitana. É um investimento de mais de R$ 7 milhões. É uma equipe multidisciplinar de engenheiros, arquitetos, urbanistas, economistas, para justamente planejar o futuro das cidades da região metropolitana. Essa é uma maneira de nós colaborarmos com os prefeitos, prefeitas, para que as cidades possam crescer de forma organizada, onde é o parque industrial, onde vai ser a parte habitacional, onde vai ser o cuidado com a mobilidade, ou o planejamento da mobilidade urbana para um melhor transporte público. Então, tudo isso faz parte do nosso planejamento para o Estado atendendo a nossa região metropolitana de Curitiba. Essa é a maior contratação da história do Paraná para um planejamento a médio e longo prazo. É deixar um legado para os futuros gestores, para que eles possam cada vez mais levar no futuro qualidade de vida para a nossa população.